Música Opa! Nós vamos começar hoje um Cifro Escuro a Pará Com a participação do Marquinho Ibanda Nós estamos aqui perto do escuro dele, na casa dele Vem comigo É aqui, ó Vem, vem, vem Eu estou aqui com o meu grande amigo de adolescência, Marquinho No Aureus, anos 80, meio dos anos 80, meio dos anos 85 Conta o seguinte, sucesso, eu acho que seria isso, sair daqui, aparecer na mídia Explodir o trabalho, divulgar o trabalho de outros estados no Brasil Por ser conhecido nacionalmente, é ser conhecido nacionalmente Fazer sucesso, a gente faz sucesso aqui As pessoas que vão nos assistir, gostam do show Que nos dão carinho, tiram foto com a gente, compram o nosso DVD, compram o nosso CD Vão toda semana nos assistir a lugares onde a gente toca Viver de música, conseguir viver de música não é fazer sucesso Mas logicamente eu não quero só isso, eu quero expandir, eu não quero nada Música, aparência, tudo o que é feito no pará, seja qual for o estilo Seja que for, o que for feito aqui é daqui Mas filho, se não fosse artista, qual era a posição? Seria arquiteto Arquiteto? Eu gostaria de desenhar planta de casa, né, quando eu era um moleque Quanto tempo de carreira? Contando que ele tem início, são 25 anos E aí, um time? Uma coroa Azul Fexo Tudo de novo Congar Baraga Esse aqui é meu querido Marquinho Um beijão, valeu A gente se vê na próxima aí, valeu Sempre escura Sempre escura, sem maquiagem É, verdade, valeu Valeu, Marquinho Camila Barbário Vai participar de uma jovem Marquinhos Eu fiquei muito surpresa no competição. A Marquinha Sorvão, que ele sabe, é uma música linda, tem um prazer muito grande de participar desse show. Tô muito orgulhosa dele, espero que faça muito sucesso. A vida tá básica. Não é da parede do lado da parede? Eu sou. Já tá bem com essa voz. É linda? Obrigado. Deixa você ensaiar aqui. Sempre as coisas. Espero você. Meu querido Bala. Isso. Estresse. O Zona Moral. Vai participar do show do Marquinha e Vanga. E aí? Fala mais um Marquinha. O meu chão foi Marquinha em 1987. Eu tava mandando um beijo aí, né? Um garotinho de 13 anos, né? Aí eu disse, esse cara tem futuro, né? Um dia eu não vou cantar por ele. Esse dia chegou. A gente tá aqui, né? Os lançamentos devem ter ficado, né? Daqui pra frente o Marquinha, mas a gente tava em Dominal do Brasil. Sempre escura para sempre escura, hein? Tem um beijo! Tudo bem? Tudo bem? Viva, cresça e aprende. Ei! Viva! Pricarem de frente em seus medos. Jogue fora o pavor de amar... Viva! Amém